olá pessoal tudo bem aqui é o marco também conhecido como cramos é eu vim nesse vídeo mais para dar um aviso pessoal amanhã às quatro da tarde vai ter uma live do mister llama na onde ele vai a participar com o com o atual líder de design do diabo 2 e surrected o robert galerani é uma live em inglês então eu sei que nem todo mundo curte assistir esse tipo de coisa então eu vou fazer uma live na hora tá eu vou começar antes vou começar pelas três e meia três horas três e meia eu vou ligar minha live e eu vou rodar live dele e eu vou fazer as traduções ali do que eles vão conversando e dando as minhas opiniões sobre o que a gente for fazendo os dados que eles foram passando sobre esse esse pet que eles é 2.4 que vai vir aí provavelmente no final de janeiro tá o público teste real me deve ver no começo de janeiro e no final de janeiro vem aí essa nossa temporada para começar a agitar mais a galera então eu tô aqui para convidar vocês a participarem da minha live que vai ser tipo brincadeira vou dar aqui a parte vai ser tipo um um oscar na globo né que eles ficam falando lá explicando que tá o que que tão tão conversando e dando opinião é mais ou menos a mesma coisa só que de preferência não vai ser igual a atriz que ficava falando eu não posso opinar porque não assistiu um dos filmes aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente tá bom espero vocês na live amanhã se puderem repassar aí para o pessoal aí nas nas redes sociais WhatsApp que eu sei que o pessoal se passa bastante os vídeos é para participar da live vai ser bem legal aí aí para a gente poder indo comentando sobre essas o que for o que for nos passado aí amanhã pelo líder pelo diretor lá do diabo ressurrected tá bom espero ver vocês amanhã a live minha começa entre três e três e meia e a do mister lembra vai começar as quatro tá bom com o com o Robert Galerani não sei se ele vai começar a live antes e começar a gente já puxa antes tá bom pessoal nos vemos amanhã como eu sempre falo curtam compartilhe se puderem participem da tweet já vão pegando o caminho e nos vemos por lá um abraço e fui o tá bom o o o o o o